Caterine, a Cat não sabe, não sei se vou ou se fico, não sei, ou ai gente, né? Com vídeo, a gente tem que tomar cuidado. Bora lá fazer seu bolo de massa, gente, essa receita, vou confessar pra vocês que durante intervalos, tem como não provar, né? Cat, é Cat, gente, Catarine, 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 Cat, Cat é melhor, Cat pros íntimos, tá bom? A Cat fez aqui um bolo de maçã ontem à noite, gente, e ela falou que quentinho, é um absurdo, um espetáculo, tá? Posso passar os ingredientes, Cat? Então vamos lá, farinha de amêndoas, 160 gramas, farinha de amêndoas, 160 gramas, tá? Farinha de aveia flocada, 160 gramas, é uma farinha diferente essa flocada, canela em pó, 5 gramas ou uma colher de chá, uma maçã verde, 4 maçãs pequenas, sem casca, tá pessoal? Come tudo a casca, eu amo. Açúcar mac... Inclusive com a minha sua, né? Açúcar mascavo, 150 gramas, açúcar de coco, 60 gramas, fermento, 20 gramas, uma colher de sopa, manteiga derretida, 70 gramas, óleo ou óleo de coco, 70 ml, tá pessoal? Tá tudo certo? Passadinho aqui. Andy, ajuda a gente no GC. E quatro ovos. E quatro ovos, tá bom. Vamos lá? Vamos. Sorte que você viu, hein, Cat? Você não ia ficar sem ovo. A gente vai picar as maçãs e colocar as farinhas. Essa farinha de aveia flocada, tipo igual aquela tapioca flocada. Essa farinha de amêndoa? Isso. Tá. Ah, é tão bom, né? Uma delícia. Adoro. Você não faz receita comendo assim um pouquinho das farinhas, não? Ah, de vez em quando. Pode ver. Pode ver. Ah, gente, eu provo tudo. Eu gosto. Aí o açúcar. Açúcar mascavo. Pode ser também, gente, o adoçante, se você quiser, tá bom? Ou o açúcar cristal, ou o açúcar de sua preferência. Ou até o demerara. Tá, o demerara é legal também. Ou se quiser pode usar só o de coco. O xilitol, né, que eles estão usando também, como adoçante, que é natural. Tipo o estévia. Mas o xilitol não tem aquele sabor, né? Amargo do estévia. O estévia é meio... Pra quem não tá acostumado. A manteiga. Ah, tá. Manteiga ou óleo de coco, né? Os dois. Ou gordura. Ah, você misturou os dois aí? Sim, vai sempre a manteiga. Aí ou usa o óleo de coco ou o óleo de cozinha normal. Tá. Isso daí é o azeite. Esse é o óleo de coco. Ou o óleo de coco, tá. Os ovos. Você coloca tudo junto? Tudo junto. Só o fermento que vem depois? Só o fermento. Gente, ficou tão gostoso, tão fofinha essa receita, que não dá pra acreditar. De verdade. Eu falei, nossa, ela falou, ah, ela aperta. Eu falei, uau. Fofinho, né? Comer ele com sorvete assim, quentinho, também é uma delícia. É a hora que a apresentadora fica vesga. Aí a gente vai misturar tudo. Nem precisa de liquidificador, né? Não. Trava línguas, amiga. Liquidificador. Se quiser, dá pra colocar algumas nozes em pedaços. Ou se não, uva passa, pra quem gosta. Tá. Ou se não, até o goji berry. O goji berry também fica bom. O goji berry, tá. Aí a gente vai misturar tudo até incorporar. Dá pra fazer um bom desse também de banana, né? Sim. Com banana passa. Dá pra fazer tanto com a banana e a maçã, ou só a banana. Legal. Eu fiz um smash the cake pra uma bebezinha de um ano. E aí eu fiz de banana com maçã. Ela devorou o bolo. Uau. Foi uma gostosura, velho. Aí por último põe o fermento. Já criançada aí comendo receitas saudáveis, né? Legal, né? E o bom é que o açúcar mascavo não faz, não agride tanto o organismo da criança, né? Porque ainda não pode comer nada doce, nem açúcar. Nem mel. Nem mel não pode. Porque é natural, não pode. Criança tem que tomar um cuidado. Aí depois de misturar, a gente põe nas forminhas. Eu uso essas forminhas assim. Tá. Que elas são individuais. Que a gente chama de forminha de bolo inglês. Uhum. Aí a gente divide a massa. Pra comprar essas forminhas é fácil? Eu compro perto do Mercadão, ali na Rua Cantareira. Ah, sei. Que é uma rua bem específica pra produtos naturais e voltado pra alimentação também, né? Sim, perto da zona serialista também. Mas assim, no mercado a gente encontra? Porque nós estamos passando no Brasil todo, gente. Ceará agora, ô, terrinha. Araçatuba, as duas novas retransmissoras do Temperando o Papo. Um grande beijo pra vocês. TV C21. Um beijo pra Rede UTV também, que fez essa parceria com a TV do Ceará. Que eu tô feliz demais, gente. Ô, meu Deus. Me leva aí. Deixa eu passar esse Covid aí que eu vou aí pessoalmente. Olha, em outros... Em mercados normais eu nunca vi. Mas se onde eles moram tem algum lugar que vende coisas pra festas de aniversário ou lojinhas de embalagem, eles podem encontrar essas forminhas. Lojinhas de embalagem também, né? Não deve ser tão difícil também, né? Não. É que aqui é mais... Dá um Google aí, amiga. É. De onde você mora que você vai encontrar com toda certeza. Aqui é mais fácil ir até lá, o centro e achar as forminhas. Acha tudo já, né? Acha. Eu me programava pra ir uma vez por mês na zona cerealista que aí você encontra tudo. E no mercadão, gente. Que delícia. É uma delícia comer uma tâmara com morango. O famoso bombom natural que eles falam. Sim. Colocam no meio da tâmara um morango, gente. Maravilhoso. E aqui é só colocar no forno. Isso. A gente dá uma ajeitadinha. Deixa eu te ajudar aqui. Quanto tempo de forno? De 35 ou 40 minutinhos. De 180. Tá. De 180 graus. Perfeito. Gente, a Ket tem redes sociais que são incríveis. Que mostram todo o trabalho que ela faz. Ela faz cada bolo. Não sei se você viu. Tá no meu Instagram lá. O primeiro dia que eu temperando o papo foi ao ar. Que a gente tava comemorando. O Ricardo Mac. Inclusive que tá ali com o rostinho dele no vídeo do Instagram. Que bolo lindo é aquele que você fez, Ket? Nossa, gente. Impressionante. Delícia mesmo. Bom. Aqui, deixa seus contatos então. Ket, pra quem tiver ali em casa. Querer ver seus... Seu trabalho. Seus bolos. Tudo que você faz. Eu tenho duas contas no Instagram. Tem a minha pessoal que é kt.valverde. E a de produtos é valverdes underline suites. Que aí tem todas as coisas que eu faço. Ket, foi um show, viu? Tá. E agora, pra provar essa receita maravilhosa que a nossa Ket fez. Ela é advogada. Ela também é work trainer. Ela está com um livro sensacional e já está sentada ali. Porque eu gosto de agradar, sabe? Minhas convidadas. Então, é claro que eu vou oferecer essa receita pra ela, não é mesmo, gente? Quem sabe ela já me dá um livro de presente, ó. Maravilhosa. Seja bem-vinda. Obrigada. Gente, eu recebo aqui Ana Cláudio Mendes no Temperando Papo, viu? Com o livro Ser Líder e Formar Líderes. Eu amo esse tema. Ai, que legal. Amo. É incrível, né? Gente, vocês acham que não, mas todos nós somos líderes. Sim. Tô mentindo? Não. Ah, não sou líder de nada. Pelo menos da própria vida você é. Com certeza. Com certeza. Seja bem-vinda, viu, Ana? Obrigada, Liane. Obrigada. Pode vir também, Ket. Hum, que delícia. Amigo. E você acha que esse livro não é seu? Ah! Ó, deu certo. Obrigada, Ket. Receita que a Ket fez aqui pra gente. Mostrar o livro pra vocês. Ser Líder e Formar Líderes. Amiga. Vamos lá. Ah, do José Roberto Marques também. É em co-autoria com José Roberto Marques. Você é co-autora. Que incrível. São 37 co-autores com ele, né? Tá. As escolhas de... Isso é uma bíblia. Obrigada mesmo que eu amo esse tema. Vocês sabem, né, gente? Vou ler com o maior carinho e amor do mundo. Deixa eu mostrar aqui a parte dela. Aqui. Mostra a capinha. A contracapa que bonita que é. Ah, deixa eu ver. Aqui. Aqui? Uma anterior dessa. Calma, amiga. Calma, amiga. Eu sou loira igual você. Nossa, que espetá. Amiga, aqui, ó. Página certa. Olha que linda. Musa. Não, igual quando ela chegou aqui na TV, gente. Ela tava de máscara, ela tirou a máscara e falei... Uau! Amiga, você devia ter ficado sem máscara o tempo todo. Que bondade. Vou te servir aqui, tá? Obrigada. Deve estar bem gostoso. Você come. Adoro. Bolinho de maçã natural. Olha só. Aqui. Que privilégio. Pariane. Comendo boa. Imagina. Privilégio é todo mundo. Na chefe maravilhosa. Uau! Cat, vou deixar você provar bom apetite pra gente já começar a nossa conversa. Deixa eu adoçá-la, né, gente? Porque falar de liderança não é tão simples assim. Bom? Uhum. Hum! Hum! Delicioso. Delícia de vida cremosa. Gente, como tem pessoas que não gostam de uma receita natural. Minha amiga, se você soubesse o espetáculo que tá esse bolo... Hum! Sem culpa, tá? Come sem culpa. Hum! Parabéns. Parabéns, chefe. Parabéns. Hum! Ficou até mais feliz. Defino mesmo. Muito bom. Vamos lá, Ana. Ana, conta pra mim. Como que você, como advogada, você já fez algum trabalho de liderança? Ou você tinha advogados que precisavam da sua liderança? Então. Como que você chegou até aqui? É uma longa história. Não vou contar muito, porque é longa, né? Fora esse gumbi, né? Quando eu tinha uns 40 e poucos anos, eu comecei a pensar o que eu tô fazendo aqui. O que é 40 e poucos? 40 e poucos. Você tem mais de 40 anos, amiga? Bem mais. Então, vamos ficar nos 40 e poucos. Tá. Vamos lá, mas não para. Então, quando eu... Obrigada. Eu comecei a pensar, porque o que eu tô fazendo aqui? O que eu fiz da minha vida e tudo mais? Eu me formei, trabalhei em gestão empresarial, sempre trabalhei em gestão empresarial. Sou especializada em tributos e gestão administrativa. Só que em determinado momento, eu comecei a pensar, era só isso? Só isso que eu vim fazer aqui, né? Só isso? Que estranho. Acho que todo mundo chega nesse dilema, né, Ana? Então, normalmente depois dos 40. Ah, é? Eu cheguei um pouco antes. Privilegiadíssima. É? É. Hoje o processo de coaching, essa onda de coaching, ela traz muito isso, né? Essa agilidade, né? Essa agilidade, mas não é o normal, antes esses processos todos de coaching e inteligência emocional, o normal era depois dos 40. Eu fui no normal mesmo, né? Tá linda! E aí ajudou a gente. Que bom, todos nós temos esse compartilhamento. Quando a gente entendia isso é que as coisas ficam mais legais. Exato. Então, eu comecei a pensar e por coincidência, sempre que eu pensava nisso, eu estava num lugar onde tinha o nome de uma empresa. Essa empresa é uma empresa de multinível. Ah, é? Que legal! Eu acho incrível esse mercado. Tinha, assim, nenhuma noção dessa ligação. Mas, enfim, eu resolvi olhar para aquela empresa e falei, quer saber? Eu vou ver a respeito disso. E fui. Eu fiquei nove meses, mais ou menos, para tentar um contato com essa empresa. Olha que coisa engraçada, Ariane. O multinível, as pessoas saem laçando pessoas. E eu laçava alguém. Se a pessoa não é um profissional. Ah, todo começo é. Fato. Não, e eu laçando um líder para que me colocasse dentro dessa empresa. Uau! Ah, foi o inverso. Totalmente o contrário. Sabe quando eu entrei no multinível? Eu também? Jura? Sério. Eu fui. Alguém foi. As pessoas foram fazer fechamento. Que é o tal do fechamento, né? Em mim. Não, para me convencer. Eu não. Está tudo certo. Eu vou. Eu gostei da ideia. Eu gostei. Eu acho que eu fui feita para isso. Que eu falei, eu nasci para isso. Como que eu não conhecia antes? Nossa, ali é a mesma coisa. Aí ela, não, você vai me enganar. Eu, não, é porque eu vou viajar mesmo no final de semana. Terça, eu fecho o meu kit. Eu vou entrar. Não, não. Eu liguei na terça. Falei, vamos lá. A pessoa até... Não é? Não é? Então, eu fiz a... Foi exatamente isso para mim. Olha as jesucidências. Mas o que aconteceu? Eu entrei e essa pessoa ainda demorou, né? Veio o líder, me explicou. E como ele demorou muito tempo, eu fui pesquisar. Como boa advogada, eu fui levantar a empresa inteira. Por quê? A empresa era uma empresa séria? Seríssima. Multinível é maravilhoso. Uma ferramenta incrível de alavancagem, tanto financeira como emocional. Porém, tem muito espertalhão no mercado, né? Tem muito amador no mercado. Então, eu fui levantar tudo. Porque eu prezo o meu nome, eu prezo os meus valores. Seus amigos. Os meus amigos. Quando eles vieram, eu já tinha um dossiê. Literalmente um dossiê. Só que a liderança no Multinível, ela... São muito... São dois polos, né? Existe uma liderança que é mais tranquila. E faz a base, uma base sólida. Existe uma liderança que é aquele trator. Porém, os valores, não que estejam errados, mas os valores para aquelas pessoas são outros. São financeiros, são exclusivamente financeiros. Então, isso me incomodava. Por quê? Porque eu me vi um pouquinho ali dentro do direito empresarial, dentro da área tributária. Eu me vi ali. E eu não gostei daquilo que eu tinha visto. Você diz aqui, assim, só para a gente entender os valores financeiros, que fica muito amplo. Vamos lá para o especificamente. No sentido de as pessoas... O marketing é muito impressionante. Porque tem pessoas, não são todos, que fazem marketing. E aí, o que eles querem mostrar? O primeiro mês, como se a vida tivesse mudado extraordinariamente. Isso, exatamente. Troca o carro, roupa pá, blazer, etc. E a pessoa não vive com um padrão que verdadeiramente ela tem. É isso mesmo. É isso que você está querendo dizer? Exatamente. Eu estranhei isso. E isso começou a bater com os meus valores. Não com a minha liderança, mas com algumas pessoas. Então, eu estava numa liderança desse tipo. Uau. Então, isso não batia com os meus valores. Quando não bateu com os meus valores, eu falei, gente, eu comecei a questionar. Porque está maravilhoso. Se eu perguntar para ela como ela fez esse bolo, ela vai me dar todos os detalhes. Por quê? Ela é segura de si, a chefe é segura de si, ela tem o passo a passo. Se ela falar, ai, não sei, isso vai me titubear. Eu falo, opa, peraí. Se ela está insegura, alguma coisa tem, né? Não é? E isso me incomodou. Então, eu fui buscar, como não tinha resposta, eu fui buscar em outro lugar. Um treinamento de multinível, mas de outra equipe, de outras pessoas. Comprei, foi incrível, me mostrou ali algumas dúvidas que eu tinha. Porém, eu ganhei, olha como o universo conspira. Eu ganhei o ingresso de um evento de inteligência emocional. Que eu jamais tinha pensado. Não tinha pensado em nada disso. E fui. Nesse evento, abriu uma chave. A multinível está muito ligada com cursos para desenvolvimento pessoal. Nossa, é incrível. Então, eu falei, bom, vou fazer um outro curso porque eu quero levar isso para a minha equipe. Eu já tinha uma equipe na época. Já tinha uma equipe. Eu quero levar isso para eles. Só que aí, eu fui e começou a bater muito com a minha liderança. Então, nós começamos a pegar dois polos. Um, da facilidade, porque o multinível traz muito isso. Uma facilidade imensa que não é tão fácil assim. Você tem que ter um desenvolvimento. É desafiador. Muito. E o outro lado, eu falando, olha, calma, não é assim. Você vai ter que se desenvolver aqui, aqui, aqui. O que as pessoas preferem? Ué, o lado fácil. O lado fácil. Então, né, as pessoas que estão no processo do desenvolvimento, né, porque as que já enxergam uma realidade, sabem que vai ter alguma coisa desafiadora, até porque senão você não sai do lugar, né? Sim. Mas a maioria das pessoas acha que dá para ser fácil. Então, ah, vamos, a liderança, né, vamos com a facilidade, porque é interessante para eles, financeiramente, né? E eu falei, não, não está legal isso. Eu me afastei do multinível e comecei a desenvolver, fazer alguns outros cursos em gestão de pessoas. E eu percebi que me vi dentro do staff do Tony Robbins. Uau! Assim, o universo conspira. Mas o Tony Robbins, quando ele veio para o Brasil, você foi lá para fora? Ah, no Brasil. Brasil. Que legal. Não, o Tony Robbins é... É incrível. Pesquisem, gente. Você que assiste Netflix para cá, você que assiste Netflix, eu não sou o seu guru. É. Muda a vida. Assim, é o começo da mudança. É o começo. Porque ele tem livros incríveis. Eu leio o Tony Robbins desde que eu tenho 16 anos. Só apaixonada por ele. Imagina ele aqui, eu aqui. Ah, ele. O segurança e eu. Mas eu conseguia piscar, amiga? Então. O coração deve bater forte, né? Porque é incrível. É muito engraçado porque é tanta adrenalina naquele vento que até hoje eu não sabe quando você está assim. Você estava no Rio? Não, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. É o primeiro que foi em São Paulo. Bom, e dali no evento do Tony, eu fui convidada para participar de um outro evento do IBC. E daí eu fui convidada a escrever esse livro. Me ligaram. Olha, eu tenho um livro de coautoria com José Roberto Marques. Você estaria interessada em escrever um artigo para ele? Eu falei, claro, né? Uau. Uau. José Roberto Marques é precursor do coaching aqui no Brasil, né? Renome e no MEC, o IBC e a PUC é que tem a certificação de MEC de coaching. Uau. De processo de coaching. E os demais ainda não tem, né? Então, para você ser um coach. Referência legal. Tem que ser. Aqui, né? Falei, claro, qual é o tema? Ser líder. Falei, incrível. Pegou o seu tendão de Aquiles, né? É. Por quê? Eu não vou dar spoiler do livro, mas você vai entender, quando você ler o meu capítulo, o início que foi essa busca da liderança. Bom, e aí foi algo que foi juntando o que eu já tinha. Por quê? Eu já trabalhava na área de gestão empresarial. Sempre fui líder dentro da gestão empresarial. Só que você ser líder de uma empresa é uma coisa. Exato. Você já tem ali aquele vamos, você já tem aquele poder. É porque já tem o processo, né? Vamos chamar de poder. Quando o processo está pronto, é mais simples você delegar, né? Só que aí está o grande X. Você delega e você lidera por escassez, normalmente. Essa é a grande mudança que está acontecendo no mundo com essa pandemia, principalmente. Porque a maioria das pessoas ainda tem aquela liderança por escassez, né? Você faz porque eu estou mandando, você faz... Explica a... Você faz porque eu mando. Você faz porque eu mando, você faz... Se você não comer o bolinho, você não vai tomar a água. É o tal do chefe. É o tal do chefe. E a maioria é assim. E não é uma coisa que... Ah, eu gosto de ser assim. Não. Então, é uma cultura. Normalmente, essa cultura vem já da empresa. Então, hoje em dia... É ignorância, né? É ignorância. A pessoa ignora, não conhece. Exatamente. E não no sentido da ignorância, no modo pejorativo de falar, mas de ignorar, de não ter conhecimento, né? De não ver o quanto isso causa de mal para o colaborador. Uma falta de liderança pode destruir uma pessoa. Porque a primeira coisa que você tem que ter é um propósito, um objetivo maior. E entender que você é um líder e um liderado dentro de si. Todos nós somos líderes de nós mesmos. Então, quando a gente entende isso, quando eu percebi isso, eu falei, eu preciso ajudar mais pessoas. E aí, eu desenvolvi a tríade do pensamento motivacional. Então, hoje eu vivo em TPM. 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 Tríade do pensamento motivacional. Que legal. E está sendo certificado pela PUC, essa metodologia. E um dia eu venho aqui para te contar. Uau! Olha só, gente. Então, a gente falou sobre liderança hoje com a nossa querida Ana. E vamos falar sobre a tríade do pensamento motivacional. Claro que eu vou querer recebê-la aqui, viu? Vai ser um prazer. Que bom, Ana. Ana, deixa seus contatos para quem está em casa. Um prazer recebê-la. E um prazer também ter ganhado seu livro. Obrigada. É Ana Cláudio Mendes. Instagram, Ana Cláudio Mendes. O www.anaclaumendes.com É só procurar Ana Cláudio Mendes. Vai achar lá no Facebook, Instagram. Só tem você. Só tem eu, graças a Deus. Aqui, pessoal. O livro fica como sugestão. Eu amo leitura. Sugiro esse livro para vocês. Agora eu vou para um rápido intervalo. E já voltamos com o Temperando o Papo. Música 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 Música